Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. Nós chegamos de viagem, então, depois de ter ficado no Brasil um tempo. E a Bela encontrou várias caixas com brindes da faculdade dela. Nós vamos mostrar, né Bela? Hoje eu vou mostrar então tudo que eu ganhei na minha faculdade, que eu tô abrindo agora porque a gente tava um tempo fora, então acumulou todas as coisas aqui e eu tô abrindo agora. Eu participei de uma atividade que eu tinha que me exercitar por um certo período e eu acabei ganhando um monte de coisa inesperada, legal, e tô muito animada com as coisas e quero usar logo. Esse livro aqui eu ganhei porque eu tô fazendo parte do clube do livro e eles mandam um livro de graça. Cada vez que tem uma reunião pra gente discutir o livro, então eu vou ter que ler esse livro durante o verão e a gente vai discutir numa reunião o livro deles dão. Ganhei esse aqui. Ganhei também essa camiseta por ter acabado os meus primeiros 15 créditos, que agora, no caso, já faz tempo. Peguei a tua mãe grande pra dormir com ela. Vamos ver. E daí tem essas duas caixas que são pro mesmo... são dos mesmos projetos, não sei quais seriam as atividades. Eu optei por participar de uma atividade que se eu me exercitasse por três meses, acho que cinco dias da semana, não me lembro direito, eu ia ganhar alguns presentes, alguns prêmios, e isso aqui são os prêmios então, só que eu não imaginava que iam ser assim. Eu não imaginava que iam ser assim. Como é que tu comprovou que tu participou? Foto, vídeo, tinha que colocar, escrever uma reflexão e tinha que colocar o tempo. Obviamente as pessoas podem ser desonestas, porque tu pode colocar o tempo falso, mas não tinha tanta gente participando assim, era uma coisa bem... É só pras pessoas honor, se eu não me engano. Então era uma coisa assim, mais escondidinha, assim, e todo mundo foi honesto. Todo mundo foi bem legal. Que são pessoas honor, explica aí. Pessoas honor são gente que fazem parte de uma faculdade diferente, se não me engano, não sei muito bem como funciona esse sistema, e é pras pessoas que têm as notas um pouquinho melhores do que a média. Então, faz parte de honor, tem alguns benefícios que as outras pessoas não têm. Então tá, mostra aí. Vou começar com esse então, que esse aqui é o nome do projeto. Então... E eu ganhei uma camiseta de corrida. Eu não sabia que ia ser de corrida, daí eu também peguei tamanho gigante pra dormir. Que? E peguei e ganhei também uma garfinha d'água que vem com coisas dentro. Eu achava que ia ser só isso, mas não, eles adicionaram detalhes. Eu ganhei essa... O que seria isso? Uma bolsinha? Pra colocar, acho que, as coisas pra ir pra academia. E um paninho. E um paninho pra exercício. Também. Aqui. Aí, nessa caixa, que essa aqui eu fiquei surpresa, surpresa com a generosidade deles. Ganhei isso aqui que eu imagino que é pra... Pro banho, né? Pra até pra massagem, não sei, eu não abri isso aqui. Abre aí. Abre, mostra. Deixa eu abrir então. Uma escovinha. Eu acho que é... Durante o banho mesmo? Eu acho que sim. Será? Isso aqui, será que é pra lixar? É. Pro pé, eu acho. Pro pé, eu acho. Pra unha, eu acho. Isso aqui é pra fazer massagem. E isso aqui é pra... É um... Pra limpar, né? Tá, e daí, então, aqui, ganhei uma medalha também. Medalha por participar do projeto. Ganhei. Eu achava que era só a pulseira. Mas daí eu fui abrir... E eu ganhei um relógio. Um relógio smart. Depois eu vou ver como ele funciona à direita. Um... Interessante. Bem legal. É parecido com o Apple Watch. Acho. Bem, depois eu coloco aqui. Ganhei um tapete pra fazer yoga. Tapete pra fazer yoga. E... Uma coisa pra pular corda. E daí vem o... Vem o cabo separado, assim. Ele é pra pular assim também. Sem o cabo. Uma corda que pula sem corda? Como assim? Eu acho que ele conta quantas vezes... Fizemos a vacina hoje. Ele conta quantas vezes faz isso. E... Tá, mas ele tem a corda aqui, né? Tem, é pra encaixar também. Mas eles falaram sobre uma corda eletrônica, assim... Lá na faculdade mesmo? Eles falaram que um dos prêmios podia ser. Só que eu não sabia que eu ia ganhar todos esses prêmios aqui. Eu achava que eu ia ganhar uma corda. Ou uma coisa pra yoga. Mas não ganhei tudo isso. Muito legal. Vamos ver o tamanho disso. Uh, é grandão. Grande. É de yoga mesmo. É do meu tamanho. Deve ter 1,70 isso. É. Pode ser a minha green screen. É, é verdade. O que você ia dizer? Quero ver o relógio. Estou deixando o melhor pro final. Lola, não pode fazer xixi aqui, tá? Vamos ver. Tirar o plástico diferente de algumas outras pessoas que não tiram. Ah, daí aqui deve ser pra... Ah, waterproof. E daí como é que liga? Eu até leria o manual de instruções, mas acho que não tem. Se tu tivesse os óculos? Ah, tá. Não, eu tô com lente. É em chinês. Ah, não. Tem aqui, deixa eu ver. Ah, tem alarme. Fotografia remota. Reminder sedentário. Tá, agora como é que eu ligo? Eu preciso baixar o aplicativo, então. Eu faço isso. Carrega direto na porta USB, ó. Então aqui tem o aplicativo do relógio, que ele passa todas as informações do relógio pro celular e eu consigo controlar tudo daqui, então. Eu tenho aqui sono, eu posso até tirar foto por aqui, aqui pra caminhada e informações pessoais. Então no relógio aqui, deixo pra música pra demonstrar, deixa eu colocar uma aleatória. Tá, não vou colocar por causa de copyright, vou colocar baixo. Aqui então tem a página principal que mostra o horário, quantos passos eu caminhei, quantas calorias eu queimei. E aqui mostra basicamente a mesma coisa, só que com quilometragem também. Aqui mostra o abatimento cardíaco. Aqui eu posso controlar o tempo que eu faço cada atividade. Aqui tem as mensagens, estão tudo do Instagram quanto do WhatsApp. Aqui tem a música, então deixa eu demonstrar aqui. Se eu vou aqui e seguro apertado, a música volta. Se eu vou aqui e seguro apertado, pausa. E se eu vou aqui e faço a mesma coisa, vai pra outra música. E depois, além da música, tem umas outras configurações a mais, que eu controlo daqui também. E daí isso da música é bom, porque quando eu tô correndo na esteira, eu consigo controlar tudo do meu relógio sem ter o celular na mão. Então Lola, o que que tu achou? Gostou do tapetinho? Pra te fazer xixi em cima? Gostou do tapetinho?